Oh, a filha do cara chama North West Certeza que essa porra vai sofrer muito bullying Hoje vamos falar do belíssimo My Beautiful Dark Twisted Fantasy Do produtor, estilista, rapper, norte-americano de Chicago Kanye West Kanye West O disco foi lançado no dia 22 de novembro de 2010 Pelas gravadoras Rockefeller e Def Jam Records Ele estreou como o número 1 da parada da Billboard Atingindo a vendagem de 500 mil cópias na sua primeira semana A nível internacional, teve um sucesso mediano O problemático West estava passando por uma fase complicada em sua vida Problemas familiares, premiações Enfim, o cara estava cheio de treta na vida Para esfriar a cabeça, o cara resolveu se isolar nas belíssimas ilhas do Havaí Para repensar um pouco sua vida, pensar no que é certo e errado E de lá saiu com um disco gravado Um disco formado por genialidade e loucura E acredito que seja um dos pontos mais altos da carreira do West Seus álbuns anteriores, Graduation e depois o fraco 808 And Heartbreaker Que particularmente eu não acho fraco Criaram um equilíbrio interno no rapper Para ele acertar a mão em My Beautiful Dark Twisted Fantasy E posteriormente na criação do excelente Isos My Beautiful Dark Twisted Fantasy É um disco cheio de samples Ou seja, mistura de músicas que já foram criadas Dentro da criação do West Eu vou ressaltar uma música que eu acho muito foda Que é a música Power Tem samples da banda Afro-América Continente número 6 E da banda King Christon Da música Century First Tá errado 21 Century Skiz... 21 First Oh, buceta Melhor não fazer de novo 21 First Century Skizoid Man Puta que pariu Que nome filho da... Então eu vou deixar as originais E a versão do Kanye West da coisa Eu não sei onde vai aparecer isso na tela Vai aparecer em algum lugar, tá gente? Aí vocês clicam Vou gravar pra mesma coisa O disco é cheio de convidados legais Tem o Kid Cudi Jay-Z Bon Iver Uma galera bacana Mas também tem uns meio bosta Tipo a Nicki Minaj Rihanna Galera do pop Desculpa aí, mano E é claro que os clipes são fantásticos Existe um curta-metragem de uma meia hora Mais ou menos Mostrando as passagens E o Kanye West viajando por eles Então ó Eu vou deixar aqui pra se você quiser assistir Ó Eu não tenho muito mais o que falar O que eu posso pedir pra vocês É ouvir o disco E se ligar na genialidade do cara Eu garanto Vocês não vão se arrepender O disco é muito foda Se você gostou do que viu Curta o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal E deixe um comentário Tchau E fica com o capetinho aí do Kanye West E se inscreva no nosso canal